Salve, salve galerinha, tudo de boas com vocês aqui, quem fala é o Nick Fester E hoje galera, irei trazer algumas dicas para Cuphead, um jogo aí que já faz um tempo que lançou Mas ainda assim, traz muita dificuldade, né cara, pra galera que tá começando a jogar aí agora Então galera, já deixa o seu gostei, compartilha o vídeo e inscreve-se no canal, beleza galera? Lembrando que vai ser dicas básicas, mas que cara, se você estiver começando a jogar agora Ou já joga um tempo, mas ainda sofre demais no jogo, pode estar te ajudando, tá? Então galera, ai meu Deus, pera aí gente, pera aí, ai beleza Eu vou entrar em um save que tá em 200% já, tá? E eu vou voltar lá pro primeiro mundo Eu vou usar esse save galera, ah já tô no primeiro mundo Eu vou usar esse save pra mostrar pra vocês algumas armas, tá? Algumas coisas que você pode comprar E primeiro, primeiro antes de tudo, vou mostrar uma coisa aqui que muita gente não sabe, tá? Galera, ó, lá onde a gente começa o jogo, deixa eu entrar aqui, lá na velha chaleira Galera, se a webcam travar aí, tá? Deixa eu ver se a webcam travou ou não Se a webcam travar aí foi mal, tá? Mas não tem como eu ver aqui no vídeo Quando trava ou não Bom galera, quando a gente começa o jogo aqui, você entra nesse tutorial Mas pra que entrar nesse tutorial? Bom, primeiro, você aprendeu os movimentos básicos do jogo, né? Pra baixar, pra pular E por que galera? Após você fazer esse tutorial, tem uma coisa legalzinha Que eu vou mostrar aqui, vamos 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 pegar aqui logo Vamos pegar aqui logo Aqui galera, nesse local tem uma moeda pra você pegar, tá? É uma moeda quase que secreta praticamente E ela conta, tá? Então você vem no tutorial, pega essa moeda aí Beleza? Vamos lá Você vai sair, né? Desse local E você vai falar com esse personagem aqui, galera Esse daqui, ó Esse personagem, tipo uma maçã, essa porra, acho que é, né? Quando você falar com ele, ele vai te dar três moedas, se eu não me engano Com três mo... Quatro moedas, galera Você já consegue comprar alguma coisinha Se eu não me engano, é uma arma, né? As armas, se eu não me engano, custam quatro moedas E os utilitários custam três, né? Mas, pois bem, galera Agora, vou falar pra vocês sobre as fases, tá? Pra vocês conseguirem moedas Vocês precisam jogar essas fazinhas E pegar todas as moedas, né? Essas fases que nem do Mario Que você vai andando, andando, andando Em que, se tiver um chefão É um chefão muito pequeno de matar Muito fácil de matar, né? Cada mundo, galera Olha só, deixa eu olhar aqui, né? Rapidinho Ó, dois, dois É, cada mundo tem duas fases de moeda É, cada um tem duas fases de moeda Então você pode tá pegando aí Nem todas, tá, galera? E depois E tem as fases chefões Que é as fases que é necessária Para completar o game Pra você zerar o jogo Como se diz É pra você terminar a campanha ali Lembrando, galera Olha só um exemplo Aqui você vê que tem três dificuldades Pra você Se você nunca zerou o jogo Vai ter só a face normal, tá? Galera Não comete o mesmo erro Que eu cometi antigamente Eu joguei todos os chefões no fácil E depois eu tive que voltar tudo E jogar no normal Por quê? Porque só libera o chefão final Galera E o King Dice Quando você zera o jogo No modo normal Tá? No modo normal pra cima Não quer só no modo normal Quando você zera no fácil Quando você zera o jogo no fácil Porque é tipo assim A história Você tá pegando vários Contratos Assinaturas Um negócio que eu esqueci Quando você faz no fácil Você não consegue isso Tá ligado? Então você tem que fazer no normal Tá? Mas galera O modo fácil É útil Pra caso você tá ali Tentando várias vezes Sua cabeça já tá cheia Aí no modo fácil Você consegue aprender Algumas coisinhas mais leve Tá ligado? E galera Falando Sobre as armas Tá? Todo mundo sabe Que você começa Com esta arma aqui Né? Essa Chumbinho Galera Olha A arma que mais dá dano No jogo É a descarga É a arma que mais dá dano Lembrando que aquele glitch De você usar o Obus E o Vem Vem E ficar trocando entre eles Esse glitch Não funciona na última versão mais Tá? Só A não ser que você esteja Na versão antiga E você pode usar esse glitch Mas não funciona mais Mas esse tiro galera Descarga Ele é o que mais dá dano Só que ele é muito difícil de usar Eu mesmo odeio esse tiro Eu não gosto de usar esse tiro Mas ele dá muito dano Caso você está em uma fase Galera Que você não está conseguindo mirar Nos bichos Os bichos estão mexendo muito rápido E tal Ou até em um chefão Use o tiro Perseguidor O tiro perseguidor É bom porque O próprio nome diz Ele persegue Só que ele dá menos dano Ele dá um dano reduzido Dá um dano na hora Mas é um dano reduzido Então pense nisso Se você estiver tentando fazer Aquelas missões De zerar em um tempo Acho que tem até conquista Tem Porque eu platinei o jogo Não lembro direito Conquista tipo Se você tirar Esse estranho Tem esse negócio de tempo Então você ficar só com esse tiro Aqui amigo Você não vai conseguir aquele tempo Dependendo da fase E galera Tem esse Bacamarte Galera Esse Bacamarte Você tem que tomar muito cuidado Com ele Eu não vou saber mostrar um exemplo Para vocês aqui agora Deixa eu ver Onde eu poderia mostrar um exemplo Aqui Deixa eu ver se aqui dá para mostrar Vamos Tem que equipar o tiro primeiro E vou mostrar também Sobre esse tiro roxo Que para mim Esse tiro roxo Esse Bacamarte E esse vai e vem São para mim Os melhores tiros Para mim Talvez você prefira O dos outros Vou mostrar isso aqui Rapidão para vocês verem Tem uma coisinha Nesse tiro vermelho Que muita gente Não percebe E isso explode um pouco Nem certo E chefões Galera Você percebe Que olha só Pera aí Calma aí Deixa ele parar Deixa ele parar Para eu conseguir Olha ele parou Quando eu atiro para cima Você percebe Que ele dá 5 tiros Quando eu atiro para o lado Você está vendo Que 2 tiros O chão está tampando Então galera Pense bem Na hora que você for Utilizar esse tiro Pense bem Na hora que você for Usar esse tiro Porque se o chefão Estiver no chão Ele só vai pegar Os 5 tiros nele Se você estiver Muito próximo nele Igual eu estou fazendo Colado Então nesses casos Eu já acho que Vale a pena Você usar Esses outros tiros Por que eu estou falando isso Porque eu mesmo Todo o tempo Que eu joguei Cuphead Eu ficava fazendo isso Eu não percebia Que o chão bloqueava 2 tiros Não pegava o tiro Tudo no bicho E acabava Que não dava o dano Que era para dar Porque esse tiro É para dar bastante dano Mas quando pega As 5 balas Entendeu Olha só Agora está pegando Todos os tiros Está vendo Olha Agora está pegando Todos os tiros Beleza Eu não vou jogar Com o chefão Até o final É só para mostrar Para vocês aqui Ah e tem esse tiro roxo Que ele dá um dano Muito bom Esse tiro roxo Dá um dano Muito bom Eu recomendo vocês Usarem demais ele Principalmente quando Estiverem nessa situação Que você não consegue Acertar os 5 tiros vermelhos Cara Os 5 tiros vermelhos Só vale a pena Quando você usa Consegue usar ele No máximo Tá É uma coisa para vocês Se você não consegue Usa esse daqui Tá Beleza Vamos voltar para o mapa Aqui Eu vou mostrar Outra coisinha para vocês Tá Que é É Cadê 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 Ah tá Esse tiro vai e vem Esse tiro vai e vem Galera Vou mostrar aqui Rapidamente para vocês Esse tiro vai e vem É bom Em chefões Que você Não Tipo você Toda hora tem que ficar Indo para um lado Para o outro Não é o caso Desse daqui Tá vendo que olha só Esse daqui Tá dando É desvantagem Porque não tá pegando Alguns tiros Mas por que galera Esse tiro vai e vem Tem algum chefões Aí indo para o lado E por outro Toda hora Esse tiro Ele te ajuda muito nisso Tá Olha só A rapidez Que eu já derrubei ele Viram só E aí Isso é bom Por que galera Por que que isso é bom Porque no momento Que você No momento que você Tiver indo e botando Quando você tá com o tiro normal Você perde tempo Perde tempo Que eu digo assim Você perde dano Porque você fica um tempinho Sem atirar com o bicho Com isso daqui Você nunca fica Sem atirar no bicho Olha a rapidez galera Foi muito rápido Tá ligado Isso daqui me ajudou demais Para pegar S Alguns chefões Que eu não tava conseguindo Pegar no tempo Porque tem um tempo Tá Porque você pegar o chefão Olha isso daqui mesmo Olha esse daqui mesmo Olha o tanto de tiro Que eu consigo dar nele Mas tem muito fácil Por mais que eu coloquei No modo normal também No modo normal realmente Ele morre um pouco fácil Então assim Esse tiro galera Acho que eu não peguei Ah peguei sim As aparadas Não O super meu de dor Não deu o poder Mas olha só Eu consegui De boas aqui Tá Bom galera O que mais Tem pra falar aqui Pra vocês Galera Esses supers Você vai encontrando Nesses locaizinhos aqui Cada super em um mapa Tem três mapas E um mapa final Ignora esse mapa final Nesses lugarzinhos Que eu não consigo mais entrar Você vai encontrar É muito de boa Só você ficar parando E galera De relíquias Aí eu digo Uma coisa pra vocês Se você tiver Jogando um game agora Tiver Vendo que tá necessidade Muito de atravessar as coisas Tipo Como você atravessar as coisas Você usar um dash E atravessar as coisas Você usa a bomba de fumaça Essa bomba de fumaça Quando você usa o dash Ele meio que Ele meio que Dá um teleporte Em vez de Apenas ir pra frente Apenas de avançar Isso ajuda no que? Isso Em várias fases Vários chefões Você pode acabar Atravessando coisas Ou seja Isso ajuda demais Mas galera Num momento Que você já tá muito bom Nessa questão Você não sente mais A necessidade De ser bom de fumaça Eu recomendo imensamente Trocar pra outro Ou seja Esse daqui Café Que é ganho de barra automático Isso daqui te ajuda Isso daqui ajuda muito Tá Mas galera Caso o chefão Que você estiver matando Você tá quase matando Mas você vê que sempre Falta tipo Nossa mano Se eu tivesse mais uma vidinha Eu matava Mais duas vidinhas Tem essas duas relíquias aqui Que são lindas Essas duas relíquias São lindas Coração e coração duplo Eles adicionam Coraçõezinhos adicionais Porém A custo do dano de ataque seu Tá Então galera Você vai usar aqui Porra Beleza Vai diminuir o dano de ataque Usou o coração duplo Vai diminuir mais ainda O dano de ataque Tá Esse Agora Esse aqui Açúcar galera Eu nem Até hoje Eu não encontrei Uma utilidade pra isso Literalmente Ele é a primeira Para É automático Cara Se você Se você está com dificuldade Em aparar Isso você aprende Muito rápido E tipo Se esse aqui fosse Toda vez que pulasse Aparasse Aí eu sentia uma utilidade Ou sei lá Tivesse um tempo de recarga Não Esse aqui é só primeiro Então cara Não vale a pena Ainda mais que para vários chefões Você precisa usar três aparas Então não vale a pena Tá ligado Esse açúcar aqui Na minha opinião Não vale a pena E em questão de super galera Olha Eu Esse de invencibilidade Pode ser útil Caso tem alguma partezinha Da fase Ou do chefão Que você não consegue Passar de jeito nenhum Você sempre toma dano Pra caralho Tá Caso não tenha A conta Daí esteja acontecendo Isso você Não usa esse invencibilidade Não vai ter muita utilidade Se você não está passando por isso Tá Porque tipo Sabe quando você está no chefão E tipo Você está de boa nele Mas tem uma partezinha dele Que está foda Invencibilidade pode ajudar Bom Tem ele E tem esse fantasma gigante Fantasma gigante São bons para chefões Que estão mais ou menos Na vertical sua Tá Que você consegue ficar Embaixo do chefão Por um tempo ali E usando esse super gigante Que você Se sinta à vontade ali Para controlar seu personagem Por um lado e para o outro E conseguir Tá Porque ele invoca tipo Um fantasma galera Que fica andando de acordo Com sua direção E vai subindo Tá Então assim É bem interessante Mas É casa a casa também Caso você não se encaixe Em nenhum desses dois aqui Tem o raio de energia Esse raio de energia Que é a super arte 1 Ele é muito bom Ele serve para qualquer Chefão Qualquer coisa Ele Esse raio de energia galera Ele é Perfeito Tá Então se você tiver Em dúvida galera Se você não tiver Sentido tanta necessidade Desse invencibilidade De fantasma gigante Usa logo Esse raio de energia Tá Lembrando que você vai Desbloqueando Tá E o legal Que o raio de energia É pra mim É o melhor E é o primeiro Que você desbloqueia Você desbloqueia Muito fácil Galera E bom Sobre as notas Pra quem for querer Platinar o jogo Vai ter que tirar Aí Pelo menos Você quer ver Olha só Minha lista Aqui Pelo menos A menos Pra cima Em cada chefão E tirar P Nas florestas Como assim P Calma aí Vamos no chefão Primeiro A menos Pra cima Galera No chefão É A menos É a menos Porque eu tirei A menos Né Vou fazer até Um Quer ver Ó Vou fazer até Um teste Aqui que eu não lembro Tá Eu vou fazer com vocês Aqui rapidão Um teste Que eu não lembro Direito Eu não lembro Exatamente Até qual nota Que pode Calma aí Galera Vamos lá Vamos só matar Esse bicho aqui Rapidão O vídeo já tá Quase terminando Tá Matar esse bicho Aqui rapidão Olha só Essa arma é muito boa Por quê Por quê Ai gente Calma aí Bora lá Eu não podia ter tomado Esse dano Essa arma é muito boa Por quê galera Como eu falei Ela dá ali Se eu não me engano O mesmo nome da arma branca Só que a diferença É porque tipo assim Geralmente na arma branca Quando você vai desviar De alguma coisa Você pode atirar Atirar no chefão Isso daqui Você não para De atirar no chefão Você continua atirando Então por isso Que eu gosto muito Dessa arma É arma branca Porém Que compensa isso Tá ligado Ai também Mais outro dano Bora só ver Que rapidinho Galera Qual nota Eu vou ganhar Eu não lembro Até que nota Dada em fase normal Comedidor B de experiência Beleza B ou ganho Alguma coisa A menos É galera A menos Pra você conseguir Então Você conseguir A conquista Que eu estou te falando É isso mesmo No modo normal Você nem precisa Sofrer tanto No profissional Não No modo normal Você consegue A menos E as conquistas Por mais que o nome Da conquista Bugue a sua cabeça Fala Só A pra cima A menos já vale Olha só Eu perdi duas vidas No modo normal E eu consegui A menos Então assim Claro que no modo Profissional Se você já tiver Manha na queixa F1 Pode até ficar Mais fácil Porque no modo Normal A sua nota Vai até S Ou seja Se você tomar Um dano em Alguma outra coisa Ali E tal Não vai Abaixo de A Menos tão rápido E galera E esse P Esse P galera É sobre as fases Essas fases aqui Pera aí Rapidão Que eu vou tentar Mostrar pra vocês Que fases são Pera aí Eu não lembro O que eu usei Naquela fase Vou deixar a Invencibilidade aqui São essas fases aqui O que é o P? Cara É difícil Eu já deixo bem claro Que é difícil Essa foi a conquista Uma das conquistas Que eu mais sofri Tá O P galera É você passar da fase Sem matar Nenhum Inimigo Oh meu Deus Isso no jogo Não te dá nada demais Tá Tipo Você consegue Desbloquear um filtro Eu até vou comentar Sobre ele ali depois Na verdade Já tô comentando Você consegue Desbloquear um filtro No jogo né Depois você fala Com o personagem Lá no terceiro mundo Se não me engano Não Acho que é no segundo Confundir A parada você pode dar Tá galera Tipo Aqui eu não vou passar De primeira cara Porque eu tô muito tempo Sem jogar esse jogo Tá ligado Então de primeira Aqui eu não vou passar Não De primeiro eu não vou passar Eu tô muito tempo Sem jogar esse jogo Mas literalmente É você passar Das fases Sem matar nenhum inimigo Pode parecer fácil Pode Mas não é Não é fácil Claro que existe guias Qualquer coisa Mas eu posso até ver Se eu faço guias Depois Para passar dessas fases Tá Existem guias aí Que ajudam muito Eu tô até pensando Fazer guias E bom galera Por enquanto É isso Não tenho muito Mais coisa que falar Lembrando que era Dicas básicas Para você que não Conhecer quase nada De Cuphead Tá É Uma Outra coisa Tá galera Você Quando você terminar Esse mundo aqui Você vai ver Que você vai jogar Uma fase do avião E tal E você vai perceber Que o avião Só tem uma arminha Que é tipo Uma metralhadora Quando você vir No segundo mundo Galera Você vai falar Com esse carinha Aqui Cadê Antes de você Tentar matar Qualquer chefão Tá Principalmente Esse Dessa pirâmide Aqui Que é De avião Você vem E fala Com esse cara Tá Porque você vai Desbloquear Um novo tipo De arma Tá Pro aviãozinho Beleza galera E Bom galera Por mais É isso Agradeço Por todos Que tiveram assistido E uma dicasinha Para o chefão Galera Para o chefão Cara Se você Na verdade Isso Essa dica É para qualquer jogo Até taxos Qualquer coisa Galera Se você está Há muito tempo Com o chefão E não consegue passar Cara Dá uma pausa Tenta jogar Tenta jogar Não Tenta fazer algum outro chefão Ou fazer alguma outra fase Ou até descansar um pouco Vai lá Coma maçã E tal Bebe uma água Porque mano Se você ficar 3, 4, 5 horas seguidas Tentando matar o chefão Não vai ajudar Você pode até conseguir Mas Eu garanto para você Que se você der uma pausa Vai ser bem melhor Tá Então Isso daí é uma dica Muito boa Cara Porque parece um bagulho Muito besta Mas se você fazer o teste É muito bom Então se você está sofrendo demais Naquele chefão Você tenta 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 E não vai Dá uma pausa Beleza E óbvio Tentando decorar os padrões Os chefões do Cuphead É entupido de padrão Tem padrão em todo canto Tem muito padrão em Cuphead Então fique ciente disso também Beleza galera Por mais é isso galerinha Agradeço a todos Que assistiram esse vídeo Um ótimo abraço para vocês E cara Deixa o seu gostei Por favor E compartilhe com seus amigos Tá galera Que está começando a jogar Cuphead Compartilhe com eles Eu vou Eu estou até pensando aqui Eu acho que eu vou trazer guias Para fazer esses modos Pássicos de as fases Esses nota S Eu vou trazer guias Para Cara Dar aquela ajuda final Para vocês aí Beleza galerinha Então agradeço a todos Que assistiram esse vídeo até aqui Um ótimo abraço para vocês É nóis Valeu